Olá a você, bem-vindo de volta ao meu canal, o canal da Advogada Fátima Burejo. Queridos, vamos falar hoje sobre a questão dos monitores educacionais. Você já conhece bastante, quem gosta de educação, está atento, atenta às inovações, sabe o quão interessante o trabalho que eles desenvolvem, que os monitores desenvolvem. Então, geralmente, os salários deles são bem baixo, pois é, cerca de um salário mínimo. E não sei se você sabe, mas existe o portal do Senado Federal que o próprio cidadão pode chegar e implantar uma ideia legislativa e foi o que fez a Joselene S.S.D.A. de Minas Gerais. Ela implantou no portal e-Cidadania do Senado Federal, ela implantou como cidadã, ela implantou uma ideia legislativa e essa ideia me chamou bastante atenção, que é justamente estabelecer um piso salarial para os monitores de creche no valor de dois salários mínimos. Os monitores de creche deveriam ter, deverão ter, de acordo com a ideia legislativa dela, um piso de dois salários mínimos, ou seja, no mínimo, dois salários mínimos. E ela justifica, ela diz que atualmente os monitores de creche não têm um piso salarial para a sua função. E a sua função é muito importante, pois eles trabalham juntamente com os professores, promovendo o desenvolvimento e a autonomia das crianças e os seus salários são, em média, um salário mínimo para trabalhar 40 horas semanais. Ela coloca aqui e para, veja só, para essa ideia, eu já apoiei. Você pode também entrar no portal do E-Cidadania, na aba chamada ideia legislativa, procurar essa ideia legislativa dela, que diz estabelecer piso salarial para monitores de creche no valor de dois salários mínimos e você manifestar o seu apoio através da plataforma GOV. Você entra pela plataforma GOV.br e você manifesta ali o seu apoio. Para uma ideia legislativa se transformar em um, efetivamente, um tema para apreciação do Senado federal, precisa ter no mínimo 20 mil apoios. Nesse momento está muito pequeno, a ideia está aberta, tem só 224 apoios e ela precisa de 20 mil apoios até o dia 18 de junho de 2024, tá certo? Ela precisa. Então, a ideia, eu achei a ideia excelente, a educação é tudo de bom e a educação com o educador, ele motivado, né? Não tem coisa maior que motive a gente do que com dinheiro no bolso, dinheiro chegando, dinheiro entrando, né? A gente sendo efetivamente valorizado. Lembra que tudo que você tem, né? Aonde você chegou, onde você está, tem um professor do lado. Alguém passou para você. Eu me recordo que numa das minhas graduações, eu tinha um professor e quando ele foi dar uma aula, foi na graduação de Direito. O professor foi dar aula de Direito Constitucional e ali eu me apaixonei por Direito Constitucional e quando ele falava, principalmente do artigo 5º da Constituição Federal, né? Quando ele falava ali, é maravilhoso, você procura e lê o artigo 5º, é bem grande, ele é extenso e quando ele falava ali, eu fiquei, né? Assim, digo assim, apaixonada pela forma como ele passava ali e eu amando ali e vendo ali no meu vadimekon ali o artigo 5º da Constituição e tal e eu falei com 10 minutos, professor, que aula brilhante. Professor, muito obrigada. Professor, é maravilhoso ser seu aluno. Ele disse, Fátima, a diferença entre mim e você é que eu vi primeiro. Eu apenas vi primeiro, né? Aí eu fiquei mais emocionada e até hoje eu lembro disso. A diferença é que ele diz assim, a humildade dele, né? Eu vi primeiro e repassou esse conhecimento. Então o conhecimento é isto. Então tudo que nós temos, onde nós estamos, foi e é fruto de um educador, de alguém ali atrás, né? Que nos passou conhecimento, que ali, esteve ali, é, interagindo conosco, passando aquele conhecimento e viu realmente, viu primeiro do que a gente e repassou pra gente, tá certo? Isso que eu estou passando pra você aqui agora não deixa de ser uma pequena aula. Eu vi primeiro, eu vi a ideia legislativa, eu tive ciência, eu confirmei, eu tô passando todas as informações pra vocês, tô ensinando como você pode fazer isso e com você próprio, cidadão brasileiro, você pode ter a sua ideia legislativa e você mesmo criar, como a Josilene, lá de Minas Gerais, ela criou a ideia dela legislativa e ela trouxe para apreciação do Senado Federal. Se tiver os 20 mil votos, vai pra votação lá do Senado. E, geralmente, tá? Eu digo assim, muitas vezes, essas ideias, elas viram, gente, viram um projeto de lei, viram um projeto, vai ser apreciado e pode virar uma lei, eu quero um projeto, eu quero uma ideia, por isso que chama ideia legislativa, é uma ideia, hoje é uma ideia, amanhã vira uma lei que vai facilitar e vai ali enaltecer, vai favorecer a docência, né? Eu amo, amo de paixão, tenho verdadeira, eu digo assim, reverência aos meus professores, desde a, tenho a idade, desde o infantil. O professor entrava em sala de aula, eu levantava, colocava as duas mãos pra trás e baixava a cabeça como uma continência, eu sou desse tempo, não é? Desse tempo de ter e ainda continuo tendo esse total, total, não é? Total respeito, apoio à docência, amo de paixão, tá certo? Então tá aí a nossa orientação de hoje, entre no site, na ideia legislativa, faça, dê o seu apoio, tá certo e quem sabe isso vira um, vai ser, o que era uma ideia, vai ser um projeto e vai ser votado e quem sabe a ideia da brasileira, da Josilene, SSDA de Minas Gerais, vira uma lei, né? Que vai favorecer os educadores, os monitores que o salário tão pequeno, não imaginei que era tão pequeno, tá? Então fica aí a nossa orientação de hoje, curta, compartilha, né? E respeite, né? E valorize os seus professores em qualquer instância que você estiver, em qualquer instância. Hoje eu faço muitos cursos de, muitos seminários, especializações, cursos rápidos e tal, mas a mesma reverência que eu tinha lá no infantil, eu tenho hoje. Eu tenho um horror do professor chegar em sala de aula e eu não estar. Eu tenho que chegar primeiro que ele está lá, de continência, eu digo assim, de plantão, aguardando o mestre, a mestre entrar em sala de aula e ter ali total reverência, educação e eterna gratidão a todos os que passaram pela minha vida. Fica aqui a minha eterna gratidão a todos eles. Vai que alguém vê. Tudo de bom pra você. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.